O CDP começou, uma promessa de 30 anos de vários que passaram por aqui e nós através do governador Ratinho conseguimos essa proeza de conseguir o CDP. É um ano para terminar, a empresa que eu fiquei sabendo é uma empresa boa que ganhou, então acredito que dentro de um ano nós temos uma nova cadeia em Arapongas. E o prédio antigo, o que você pensa fazer ou é do Estado? Olha, é do Estado, mas eu penso em derrubar. Com ordem judicial a gente vai entrar, assim que sair os presos vamos derrubar todo aquele prédio.